Por amor de Cristo, o sangue dos marcos foi derramado na terra, por isso sua recompensa é eterna. Deus misericórdia, amém, trai em nós a fé que é conservada à custa do próprio sangue. Glorificou os vossos máticos, bem-aventurado André Ambrosa, e se compreendai-nos também, se santificado pela vivência da mesma fé. Por nosso Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura de Jó, 42. Jó respondeu ao Senhor nesse termo, sei que bode tudo, que nada te é difícil. Quem é que as obras escurecem assim a providência com discursos inteligíveis? Por isso que falei sem compreendê-las, maravilha que me superam e que não conheço. Meus ouvidos tinham escutado falar de ti, mas agora meus olhos te viram. É por isso que me retrato, me arrependo de pó e nas cinzas. O Senhor abençoou os últimos tempos de Jó, mais do que o primeiro. Teve Jó, 14 mil ovelhas, 6 mil camilos, mil junto de boi e mil jumentas. Teve também sete filhos e três filhas. Chamou a primeira Gemina, a segunda Ketsi e a terceira Kerem. Em toda a terra não poderiam ser encontradas mulheres mais belas do que as filhas de Jó. E seu pai lhe destinou a parte da herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos. E conheceu até a quarta geração dos filhos e dos seus filhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.